De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, mais de 63% dos estudantes entre 13 e 17 anos já experimentaram alguma bebida alcoólica e 47% dos alunos nessa faixa etária afirmaram que já ficaram embriagados pelo menos uma vez. Os dados são considerados alarmantes, principalmente porque não há um índice seguro para o consumo do álcool em nenhuma faixa etária. A Organização Mundial de Saúde e a Organização Mundial de Gastroenterologia estabelecem que não existe um nível seguro de consumo de álcool para ninguém. Então isso é importante, porque a gente não sabe quantos gramas de etanol, quantos gramas de álcool é seguro para consumo. Teoricamente, o que a gente sabe é que os extremos da população, pessoas mais jovens, idosos, têm um risco aumentado para um acometimento maior na utilização do álcool. E aí é importante a gente colocar que essa faixa etária infantil vai até 21 anos, essa adolescência um pouquinho mais prolongada. Então ainda há uma fase de formação, digamos assim, de amadurecimento dos órgãos. E à medida que existe um consumo regular da bebida alcoólica, há um risco aumentado para fatores de inflamação. A hepatologista lembra que várias doenças podem acometer quem se expõe muito cedo ao consumo de álcool, desde hepatites até o câncer de fígado. Esse consumo, ele quando feito de maneira regular, ou quando ele feito, mesmo que seja ali aquele consumo de uma vez por semana, vai para uma balada e já é certo o consumo regular de álcool em grande quantidade. Há um risco aumentado de fazer uma inflamação no fígado, uma hepatite aguda por álcool. E isso, com o tempo, essa inflamação de maneira crônica, contínua, pode levar a um quadro de uma cirrose hepática, que já é o estágio final dessa inflamação. É quando já houve uma modificação desse fígado. É um fígado já com áreas de cicatriz e que funcionalmente ele já não é bom. Já vem as complicações da doença. É uma das causas de câncer de fígado, câncer primário, que é chamado carcinoma hepatocelular, é a cirrose hepática e uma das causas é o álcool. Os pais devem orientar os filhos com idade abaixo dos 21 anos a não consumirem bebidas alcoólicas. E os governos e organizações da sociedade civil também podem contribuir com a redução do álcool na adolescência, por meio de uma fiscalização rigorosa e de campanhas de conscientização. Acho que precisa muito que a gente trabalhe em cima de políticas públicas, de alertar os gestores, o Ministério da Saúde, para se fazer campanha nesse sentido, semelhante ao que se fez com o fumo, com o cigarro, mas que infelizmente falha muito na questão do álcool, porque são doenças que não são doenças percebidas e detectadas e diagnosticadas de maneira muito cedo, são muito tardiamente. E aí muitas vezes não se tem a correlação imediata daquela cirrose hepática que foi gerada pelo consumo excessivo de álcool, que começou lá atrás, às vezes na adolescência, o adulto jovem. E aí E aí E aí